Eu sou o protagonista da canção que eu escrevi No calice da paixão, quantas vezes já bebi Eu amei e fui amado, sou mais um apaixonado Desses que andam por aí Eu amei e fui amado, sou mais um apaixonado Desses que andam por aí No caminho dos amores, amar eu aprendi Amor, carinho e paixão, não comprei e não vendi Eu amei e fui amado, sou mais um apaixonado Desses que andam por aí Eu amei e fui amado, sou mais um apaixonado Desses que andam por aí Eu já tive um grande amor Que nunca mais esqueci Sua beleza e seu encanto Em poesia escrevi Eu amei e fui amado Sou mais um apaixonado Desses que andam por aí Eu amei e fui amado Eu amei e fui amado, sou mais um apaixonado Desses que andam por aí E no filme da saudade Lembra as cenas que eu vivi Eu amei e fui amado, sou mais um apaixonado Desses que andam por aí Eu amei e fui amado, sou mais um apaixonado Eu amei e fui amado, sou mais um apaixonado Desse que andam por aí Desse que andam por aí